Olha a bomba! Olha, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem Tive que espirrar. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer uma bomba da cidade de Nova Floresta. Uma jovem de 15 anos foi encontrada morta, estuprada e morta. Nossa, uma equipe vai trazer informação ao vivo já já de forma exclusiva lá da cidade de Nova Floresta. Olha que bomba! É já já, tá bom? Olha, a dona de uma clínica de reabilitação da cidade de Pocinhos, ela foi presa, suspeita de sequestro e cárcere privado. Eu não acredito nisso, cara. Eu tô ao vivo agora com o Gabriel Babosa. Gabriel, que negócio foi esse, hein, Gabriel? Boa tarde, Gabriel. Cidade em Ação Ok, Samuca, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que tá nos acompanhando nesta quinta-feira. A gente traz informações a partir agora dessa ação da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que cumpriu mandados de busca e apreensão em uma clínica de reabilitação na zona rural do município de Pocinhos, cidade da região metropolitana de Campina Grande, nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, a responsável por essa casa foi presa em flagrante por cárcere privado e sequestro. Também de acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, no local foram encontrados pacientes que declararam estar internados compulsoriamente sem qualquer determinação da justiça. Haviam mais de 20 pessoas nessa casa de reabilitação e seis delas declararam ainda no momento da ação da polícia que tinham sido internadas à força, sem qualquer tipo de respaldo judicial, nem da família, nem delas mesmas. Elas também, no momento da chegada da Polícia Civil, através da 12ª Delegacia Seccional da Cidade de Esperança, acabaram informando, denunciando maus tratos, problemas na alimentação fornecida por essa casa de reabilitação, como também a ausência de profissionais capacitados para acompanhamento para os serviços que estavam ou que deveriam ser ofertados a essas pessoas. Também de acordo com a polícia, no momento da chegada da Polícia Civil, não havia nenhum responsável pela clínica e ficou constatado que os próprios internos eram os responsáveis pelo monitoramento e coordenação das atividades. A gente vai acompanhar, a partir de agora, ainda a respeito desse assunto, a fala do delegado responsável por esse caso, pela investigação, o delegado seccional Danilo Orengo. Vamos acompanhar, a partir de agora, na tela. O município do Estado da Paraíba, devidamente representado pela seccional de Esperança, através da Delegacia de Pocinhos, com apoio do Caninho e do GTE Homicídios, deu cumprimento ao mandato de busca e apreensão domiciliar na cidade de Pocinhos. Havia denúncias que, numa localidade, num sítio, dentro do município de Pocinhos, existia uma casa que acolhia pessoas que eram dependentes químicas e alcoólatras e essas pessoas estavam em uma situação de vulnerabilidade. A delegada doutora Diana, de forma extremamente dirigente, representou pela busca e apreensão domiciliar e nossas equipes conferiram o cumprimento na manhã de ontem, encontrando 26 pessoas em um cubículo, em uma pequena residência, vivendo em condições miseráveis e foi constatado que várias pessoas estavam ali sem ordem judicial e o CNPJ que existia na empresa era um CNPJ falso, ou seja, a proprietária estava restringindo a liberdade dessas pessoas e, diante de tal fato, a dona dessa casa de apoio foi devidamente autuada em flagrante delito por cárcere privado e por sequestro. Ela se encontra à discussão da justiça, vai ser submetida à audiência de custódia hoje ainda e a Polícia Civil conseguiu resgatar essas pessoas e encaminhá-las no seu seio familiar, dando dignidade para elas. Acompanhamos a fala do delegado Danilo Orenco. Ainda a respeito desse assunto, logo após ser presa, ela foi encaminhada, essa mulher, a proprietária dessa casa de reabilitação, para a carceragem da cidade da polícia aqui em Campina Grande, onde deve passar por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. Nós vamos aguardar os desdobramentos desse caso e mais informações. Claro, a gente retorna aqui à programação da TV Arapuã. Samuca. Gente, a gente está rodeado, a gente está cercado, ou nós estamos cercados de pessoas com a maldade grande do coração, entendeu? É trambicagem por tudo quanto é lado que você possa imaginar. Até na questão da casa de abrigos de idosos, a gente já viu muito isso. Pessoas criando casas para abrigar idosos, pegando o dinheiro dos aposentados ou dos parentes que botam os idosos lá para serem cuidados e não são. Ou vocês nunca ouviram isso? É a gente criando casa dizendo que vai cuidar de pessoas viciadas e que não cuida pirocas nenhuma, só comendo dinheiro. Olha aqui o exemplo aqui. Olha aqui o exemplo. Cria uma casa, aí diz, olha, nós cuidamos de pessoas viciadas, traz teu filho para cá e você paga uma mensalidade, porque não é de graça, você paga uma mensalidade, entendeu? Para que seu filho ou seu parente seja cuidado para se recuperar daquele vício e eles não fazem nada, meu. Não tem nenhum profissional qualificado, inclusive, para cuidar. Está entendendo como é que é o negócio? Então é só para dar o calote, é só para dar o calote, para dar o golpe no seu dinheiro. É golpe demais que tem muitas modalidades de golpe nesse país, esse é um deles. Pessoas, eu vou criar uma casa de abrigo de idosos, porque eu gosto dos idosos e vou cuidar. Você tem... E aí